Oi gente, o vídeo materno dessa semana, o papo de mãe dessa semana, é sobre o aniversário do meu filho de 10 anos. O tema, para variar, não foi um tema fácil, nunca é um tema fácil, foi o tema dos guardiões das galáxias, não, da galáxia, é no singular, eles são guardiões de uma galáxia só, enfim, é o Guardiões da Galáxia, não sei se vocês já viram o filme, muita gente não viu, e não é um filme muito popular, não é tipo os Vingadores, ou Thor, Homem de Ferro, Hulk, não é uma coisa básica que você facilmente encontra, facilmente encontra ideias e tal, pelo contrário, é bem complicado, mas eu consegui fazer, eu achei que saiu super bacana, inclusive eu fiz um boneco enorme, assim, tipo, tamanho de uma pessoa, tamanho real, eu fiz o Groot, né, para quem não sabe qual é o Groot, é esse aqui, dos guardiões da galáxia, esse aqui é o Groot, esse aqui, o Groot, mas eu vou explicar direitinho como eu fiz o Groot no fim do vídeo, porque daí eu também vou mostrar algumas fotos que eu fui tirando. Primeiro eu vou mostrar o que eu tenho aqui, de decoração, eu fiz esses cones, eu escolhi algumas cores principais, eu escolhi o amarelo e o azul principal, o preto também, o prata, você tem que escolher algumas cores, para poder se fixar nela, e as cores que eu vi que predominavam bastante eram essas, o laranja também predomina muito, mas daí como eu não quis misturar o preto com o laranja, porque é ficar com cara de Halloween, então por isso eu realmente escolhi o amarelo e fiquei no amarelo. Eu fiz cones, esses cones são de cartolina, e daí eu coloquei, imprimi a imagem de cada personagem, então esse aqui é do Groot, o Guardiões das Galáxias, essa imagem eu tirei do Google mesmo, coloquei lá Guardiões das Galáxias Wallpaper, que daí dá as imagens mais nítidas, assim, melhores, né, imprimi, fiz estrela, gente, fiz muita estrela, muita estrela, peguei um molde pela internet, com tamanhos diferentes, e fiz muita estrela. Ó, colei, aqui como era amarelo, né, o cone amarelo, esse negocinho amarelo também, esse, né, eu colei no caso a imagem na cartolina, e daí eu coloquei estrelas azuis, então esse é o Groot, isso aqui eu usei, gente, pra decorar as mesas da sala, a mesa da cozinha, eu botei em todas, eu fiz vários, quer ver, eu fiz seis, sete, eu fiz sete, e eu decorei as mesas da sala, a mesa da cozinha, e a mesa do aniversário também, a mesa do aniversário coube dois, é, três, então eu coloquei três na mesa do aniversário. No fim do vídeo vai ter a foto do aniversário direitinho, da mesa, como ficou, aí vocês vão ver. Então esse é o Groot, aí eu fiz o personagem, na verdade, principal, que é o Star-Lord, que é o rei das galáxias, eu acho, senhor das galáxias, senhor da galáxia. Esse é o Star-Lord, que é um dos personagens, esse na verdade é o personagem principal, mas como o Groot é o mais bonitinho, é o mais fofo, acaba sendo o que mais chama atenção. Ele é uma árvore, gente, o Groot. Enfim, esse aqui é um terráqueo, é, né, é da Terra, ele é o senhor das galáxias. Esse eu fiz com o cone amarelo, aqui eu fiz com cartolina azul, né, cartolina amarela, cartolina azul, colei a imagem dele e colei, é, estrelas amarelas, ó, de vários tamanhos. As estrelas que eu tirei foi, acho que de uns quatro tamanhos diferentes. Esse aqui é o todo, o total, o grupo inteiro, que eu coloquei, cone azul, cartolina azul, estrelas amarelas, e esse foi do grupo. Ó, esse é o grupo inteiro, o Groot, o Guardiões das Galáxias, essa menina aqui, que é a Gamora, se eu não me engano, aí tem esse azul, aí tem o... Esse bichinho aqui, que agora não é uma raposa, enfim. Esse é tudo, esse aqui, como era de todos os personagens, eu coloquei na mesa, né, então são cones. Aqui, gente, fica um buraquinho que dá pra você colocar bexiga. Sabe aquelas bexigas que você põe nesse coisinho, ó? Você põe, né, naquele negocinho que tem, não sei se vai ter aqui, ah, tá aqui, ó. Você põe aqui, isso aqui você compra em casa de festa, ó, você compra bexiga. A bexiga, eu usei bexigas pretas com bolinhas brancas, usei azul, usei branca, a amarela eu queria usar também, mas começou a estourar, as amarelas eram muito fracas, então acabou não tendo amarela. Mas teve preta, preta inteira, preta com bolinha branca e azul. Então eu coloquei aqui, ó, e daí eu colocava aqui dentro do cone, eu colocava duas, assim, duas bexigas, vocês vão ver nas fotos, tá? Esse aqui é o Rocket, o nome da raposa, é o Rocket e o Groot. Ó, o Rocket e o Groot. Cone azul, cartolina azul, estrelinhas amarelas. Aí teve a Gamora, né, que é essa daqui, que é essa verde, mesmo esquema. Ó, aí teve, aí de novo, todos eles, todos os personagens. Ó. Ai, na verdade eu não sei se todos estão aqui, acho que eu até fiz mais. Aí teve esse aqui, que é o Drax, ó, esse azul é o Drax. Ó, fiz com cartolina amarela, cartolina amarela e as estrelas azuis. Tá? É, bem, esses foram os arranjos das mesas, né? Então eu usei isso aqui, foi o que eu falei, eu usei nas mesas de dentro da casa e usei três na mesa principal do aniversário. É, cake pop, gente. Todo mundo sabe que o meu cake pop, ele é de cabeça pra baixo. Ele é um cake pop, que ele não fica perfeito, ele não fica lisinho. Eu até tenho um vídeo do cake pop aqui na cozinha da K, no meu canal, que eu mostro direitinho como eu faço os cake pops. Dessa vez eu fiz o cake pop e usei um canudinho preto com bolinha branca, porque eu não achei o marrom, queria achar o marrom. E o personagem do Groot pequenininho. No filme vai ver, quem vê o filme, vê que no final eles plantam o Groot, porque eu não vou contar o filme. Mas enfim, tem uma planta do Groot. E essa é a plantinha, aqui tem o vazinho, esse é o Groot pequenininho, ó. Então o cake pop eu fiz com isso aqui, isso aqui é canudo de papel, né, que eu sempre faço. Aí eu fiz com a forminha de cake pop verde, isso aqui é papel crepom pra imitar grama. Aí eu pus no cake pop, esse aqui, né, fincado, e daí ficou assim, ó. Então esse aqui eram uns cake pops, enfeitou toda a mesa, coloquei em toda a mesa, enfeitou, ficou bem bonita a mesa. Eu usei papel crepom. Oi gente, desculpa, a minha câmera acabou a bateria. Acabou a bateria não, acabou o espaço do vídeo. Eu tive que salvar alguns vídeos que eu tinha na câmera e passar pro computador e daí, é, agora voltar. Mas eu tava falando dos cupcakes, cupcakes não, dos cake pops. Cupcake eu não faço mais porque o cupcake ninguém come, gente. Eu fazia bastante cupcake pop, cupcake, mas ninguém come. Então eu substituí pelo cake pop e o bolo no pote. Bolo no pote eu também faço. Mas vamos pro cake pop aqui. Então eu fiz com esse canudinho, esse canudinho é um canudinho de papel decorado. Não tem em muitos lugares. Eu, na verdade, aqui na minha cidade eu só acho em dois lugares, que é no mercado municipal. E é numa papelaria que tem, tipo, coisas de manuais, assim, de coisa, tipo, de vela, pra fazer vela, artesanato. Então lá eu achei, isso aqui só nesses dois lugares, papelaria comum e nem casa de festa eu consigo achar esse canudinho de papel. E é lindo, né, o canudinho de papel decorado. Ele não amolece, ele não, como muita gente imagina, que talvez mole e tal. Não, não acontece. Ele é ótimo pra usar nos cake pop, eu super recomendo. Gente, tá mó escura, né, o vídeo. Mas, enfim, eu vou falando. Então, o cake pop é aquele que eu, eu fiz aquilo que eu falei pra vocês, né. Com a forminha de cupcake, isso aqui é papel crepom. E também fiz uns com forminha de cupcake e esse papel aqui. Esse papel eu tenho uma quantidade bem grande. Um amigo nosso nos deu um rolo desse papel. Então, por isso que eu também uso ele, vira e mexe. E também porque o próprio grute é dessa cor, né. Então eu usei aqui, tipo, pra fazer como se fosse um barro ou qualquer coisa parecida, enfim. E ficou assim o cake pop na mesa. E eu enfeitei a mesa inteira. Depois vocês vão ver nas fotos, ficou bem bacana a mesa toda com os cake pops assim. Então, o cake pop eu usei o baby grute, né, que é esse grute pequenininho. E ficou bem bacana. Então eu usei vários, tenho vários aqui pra mostrar pra vocês. Eu fiz um monte, ó. E fiz na mesa toda. Eu tenho a receita do cake pop que eu faço aqui no canal. Eu vou deixar o link pra vocês na Cozinha com a K. Eu mostro direitinho, passo a passo, como eu faço cake pop de todos os aniversários. É todos mais ou menos do mesmo jeito. Daí o que muda é realmente os enfeites embaixo, a cor do palitinho e a fotinho, né. E esse negocinho que eu colo. Então vai mudando. Agora o cake pop em si é sempre o mesmo. Todos amam. É muito gostoso, realmente. Ele não fica um cake pop enjoativo, é um cake pop gostoso, sabe. Eu não uso leite condensado. Então eu vou deixar o link da receita aqui pra vocês. Outra coisa. Eu fiz daí o que acontece. Pra fazer os docinhos, eu fiz como se fosse, assim, itens do poder, né. Que falam que é joias do poder, que falam. É porque é muito do Guardiões das Galáxias. Assim, o meu marido, na verdade, me ajudou bastante porque ele gosta muito desse mundo. Acho que é Marvel, se eu não me engano. Acho que é Marvel. Enfim. E tem as gemas do poder. É, gemas do... Gemas do poder? É, gemas do poder ou gemas da galáxia. Enfim. E eu fiz os docinhos, os brigadeiros, os beijinhos. É, como se fossem gemas das galáxias aí, do poder, né. Então eu fiz azul. Então eu coloquei a plaquinha na frente. Aí eu colocava, por exemplo, a gema da mente, que é essa azul. Aí o que eu fazia? Eu fiz o brigadeiro. Aqui foi o brigadeiro. Fiz o brigadeiro com a... Embalagenzinha azul. Né, com a forminha azul. Com esse negocinho de papel também azul. Coloquei aqui. E daí eu coloquei o... Um plastiquinho azul. E daí o brigadeiro, eu fiz o brigadeiro e passei no açúcar azul. Então ficou assim. E ficou esse aqui na frente, né. Todos os azuis aqui atrás, né, na mesa. Disposto na mesa. E é a gema da mente, né. Do poder da mente aqui. Da galáxia. Então eu pus tudo azul. Esse foi o brigadeiro. Eu fiz 50 pra cada. Pra cada gema aqui. No caso, eu fiz 300 docinhos no geral. 150 brigadeiros e 150 beijinhos. Os docinhos eu também faço em casa. Tantos beijinhos quanto os brigadeiros. Então, enfim. Então essa é a gema da mente, que é azul. Na verdade, esse negócio das cores é bem complicado. Eu fui procurar as cores exatas na internet. E é muito assim. Tem uns que falam que a gema do poder é cor de rosa. Outros falam que é laranja. Então foi bem complicado, assim. Esse aqui eu acho que eu fiz da... Da laranja. É. Então esse aqui é a gema do poder. Que eu acho que é laranja. É bem complicado. Porque tem sites que dizem que a gema do poder é laranja. Outros dizem que é vermelha. Enfim, é bem complicado. Mas enfim, eu fiz a plaquinha, né? A gema do poder. E daí laranja, mesmo esquema. O coisinha, esse papelzinho de volta laranja. A forminha laranja. O plastiquinho laranja. Que eu só achei esse aqui, ó. E daí, esse aqui foi beijinho. O beijinho eu coloquei com açúcar em volta laranja. Então ficou como se fosse a gema do poder laranja, os docinhos atrás. Vocês vão ver nas fotos, vai estar bem mostradinho, assim. Aí a gema do espaço, que é essa aqui, que é a roxa. Eu fiz esse aqui, se eu não me engano, também era beijinho. Mesmo esquema. A caixinha roxa. Aí a forminha roxa. O plastiquinho também, ele tem detalhezinhos roxos. E o açúcar, esse aqui também foi beijinho. O açúcar lilás. Então ficou assim, a gema do espaço. É, do espaço. E daí atrás, todos os docinhos roxos. E o verde, que é do... Da alma. Que também foi... Esse foi brigadeiro, se eu não me engano. Foi o... O coisinha... Esse... Esse é porta-bombom, na verdade. Quando eu fui comprar, é porta-bombom. Mas eu uso mesmo assim nos docinhos. Então, o porta-bombom é verde, de papel. É a forminha verde. O plastiquinho verde. E daí o brigadeiro, eu passei. Eu fiz brigadeiro normal e passei no açúcar verde. E daí ficou a gema da... Gema da alma verde. Enfim, tem mais uma vermelha que agora eu não sei qual é e não está aqui. Mas enfim, foi assim. Eu mostro direitinho, daí na foto vai aparecer. Na mesa, eu acho interessante a mesa... Deixa eu até falar isso antes de continuar com os detalhes da mesa. A mesa que você vai fazer o aniversário, eu acho importante ela ter níveis diferentes. Por exemplo, quando a mesa você só coloca em um nível. Ela não fica tão chamativa, tão legal como quando você mistura os níveis. Você coloca... Então, o que eu faço para que seja desnivelado? Eu coloco caixas. Então, por exemplo... Essa aqui é a caixa que eu fiz para o bolo. Então, no meio da mesa, eu enfeitei a mesa com TNT, como eu sempre faço. A parte de cima, eu coloquei um TNT azul escuro. E em volta, eu coloquei um TNT preto. E daí eu explico direitinho o que eu fiz em volta também. No meio da mesa, em cima dos TNTs azuis, no meio da mesa, eu coloquei essa caixa encapada. Isso aqui é cartolina prata. Aí eu colei umas estrelas azuis. Aí aqui, cartolina amarela, umas estrelas azuis. Aí aqui, cartolina preta, umas estrelas amarelas. E aqui também eu coloquei azul. Aqui eu não embalei porque essa parte ia ficar para baixo. E aqui é oco. Ia ficar para trás. Então, aqui eu não embalei porque ia ficar para baixo. Então, ficou assim. E aqui, como estava prata e estava chamando bem a atenção, eu coloquei o bolo aqui em cima. Ficou bem bacana, vocês vão ver. Então, eu acho muito interessante usar esse artifício, assim, da mesa, para colocar diferentes níveis. Principalmente o bolo, que tem que ficar mais em cima, né? Então, e mais destacado. Então, esse aqui eu coloquei bem no meio e coloquei o bolo por cima. Eu encapo caixas mesmo, gente. Caixa comum. Essa aqui eu fiz a mesma coisa para também desnivelar. Eu coloquei os docinhos aqui. É uma caixa comum, gente, que eu encapei com papel... Papel... Não sei que papel é esse, mas é um papel fino de encapar mesmo, sabe? É azul. Aqui embaixo eu não encapei porque é a parte que ia para cima, para baixo, né? No caso, na mesa. Então, eu encapei a parte de cima, colei umas estrelas pratas. Essas estrelas pratas eu não fiz com o papel prateado, porque, primeiro, o papel prateado é super mais caro. E, segundo, que ele não é duro o suficiente. Eu queria mais duro. Então, o que eu fiz? Eu fiz estrelas com cartolina grossa, das que sobrou aqui para mim, que é a amarela e a azul, que me sobrou bastante. E daí eu encapei com papel laminado. Então, essas estrelas aqui, elas são encapadas com papel laminado, ó. Então, eu fiz essa caixa, é super grande, e já... Eu já queria mesmo, porque, realmente, para colocar na mesa, para dar dois níveis na mesa, dessa azul eu fiz duas. E uma ficou em cada extremo da mesa. Eu vou mostrar para você a outra. Mesmo esquema, ó. E aqui embaixo eu não encapei, né, porque é a parte de baixo. E tal. Aí vocês vão ver na foto como fica bacana vocês colocarem níveis diferentes na mesa. Eu acho que é uma super jogada e, nossa, dá um layout completamente diferente na mesa. Fica muito mais bonito. Continuando. Também fiz joias do infinito, que são outras joias aí das galáxias também, que eu pesquisei. Então, eu fiz joias do infinito. Essas joias do infinito eu coloquei goma. Comprei um saco de gominhas, sabe aquelas gominhas coloridas? E elas são coloridas, as joias do infinito. Então, eu coloquei, daí coloquei a plaquinha na frente, que era joias do infinito. Aí eu fiz... Ah, achei a outra gema. Gema do tempo. Essa aqui eu acho que é a amarela. É. Gema do tempo. Eu fiz também docinho. Com docinhas amarelas, né. No caso, a envolta amarelo, a forminha amarela, açúcar amarelo, plastiquinha amarela. E a gema do tempo. Acabei de achar. Pedras da lua. Pedras da lua eu fiz um bolo. Não sei se vocês conhecem um bolo chamado bolo gelado. O bolo gelado é super simples de fazer. Ele é um bolo de coco comum, tipo bombocado. Você pode comprar pronto bombocado. A única diferença é que daí quando ele tá pronto, você corta em quadradinhos. E você faz uma mistura de leite condensado com leite de coco. E você molha todo ele no leite condensado com leite de coco, né. Naquela água. Molha todo. E passa no coco. Enrola no coco. Nisso você daí dobra com papel alumínio e põe na geladeira. Fica, gente, uma delícia. Ele fica molhadinho. Ele chupa todo aquele caldinho que você molhou ele e fica geladinho. Nossa, é uma delícia. E eu fiz vários enroladinhos no papel alumínio e na frente eu coloquei pedras da lua. Ó, ficou bem bacana e todo mundo adorou o bolo. Combustível de nave. Esse combustível de nave eu fiz pequenos potinhos com gelatina azul. E daí eu coloquei atrás as gelatinas azuis e coloquei a plaquinha de combustível de nave. Ó lá. E ficou a gelatina. Essa figurinha aqui dos Guardiões da Galáxia eu usei no bolo no pote. Eu faço bolo no pote também pra deixar na mesa. Não sei se na foto vai aparecer porque eu lembro de eu não ter colocado na mesa. Depois eu coloquei nas outras mesas pras pessoas levarem e tal. Mas é o bolo no pote comum. Eu fiz com bolo de chocolate. Aí eu fiz um creme de amendoim. E daí fechei com bolo de chocolate mais molhadinho, né? A gente não pode esquecer de molhar o bolo pra ele não ficar seco. E daí por cima eu coloquei chantilly. Aquele chantilly prontos que você bate. Ficou uma delícia. E daí eu fechei a tampinha e coloquei um adesivo. Não é um adesivo. Isso aqui na verdade eu imprimi. Uma fotinha dos Guardiões da Galáxia. E eu colei em cima do potinho do bolo no pote. Ficou muito bom. Todo mundo adora o bolo no pote porque realmente é muito gostoso. O que não pode faltar nos meus aniversários é a bandeirinha. Eu sempre faço bandeirinha, gente. Não importa. Essas bandeirinhas eu passei um tempão fazendo. Fiz amarela com... Essas estrelas eu cortei várias de uma só vez. Então assim, não foi que eu cortei uma por uma, né gente? Eu dobrei esse papel, papel seda. Você pode dobrar várias vezes e cortar várias estrelas ao mesmo tempo. E várias bandeirinhas ao mesmo tempo. O ruim é só na hora de colar realmente o que você tem que colar de um em um. Então eu fiz bandeirinhas assim. Amarelas aí com estrela azul. E azuis com estrelas amarelas. Ó, isso aqui eu coloquei em toda a festa. Toda a área da festa. Eu enfeitei com bandeirinha. Eu acho que a bandeirinha dá um up tão bacana na área da festa. Que eu não consigo uma festa ficar sem. Então bandeirinha eu sempre coloco. É... Esse aqui eu já falei pra vocês, né? Dos guardiões. Fiz do cone. Aí vou falar pra vocês, tá? A mesa eu em volta coloquei TNT preto. Eu sempre uso TNT. TNT é uma maravilha. Depois eu só lavo. Na máquina, na parte de lavagem de coisas delicadas. Lava. Fica limpo. Seca rapidinho. Dobre. Você pode reutilizar quantas vezes quiser. Uma maravilha. Então eu tinha TNT preto já. Enfeitei em volta da mesa com TNT preto. Na frente da mesa coloquei o nome do Nicolas assim. Comprei cartolina preta. Preta, né? Daí a parte de trás ela não é pintada. E daí aqui é aquelas cartolina dessa cor, né? Prateada. Aí fiz um negócio meio diferente e tal. Pra ser meio galáxio. Entendeu? Fiz uma coisa meio assim. Aí colei umas pedras meio diferentes. Tipo asteroide e tal. Inventei, gente. Inventei. E daí aqui eu colei assim, né? Como se fosse um boom, né? Um negócio assim. Tipo explosão. O nome do Nicolas. Estrelas e os restos. Os asteroides em volta do nome dele. Então isso aqui eu coloquei bem na frente da mesa. Grampiei no TNT. E em volta de toda a mesa eu coloquei as estrelas. As estrelas foi o que eu falei. Eu encapei com papel laminado. Porque realmente essa cartolina prata é mais cara. E não vale a pena. Pela quantidade de estrela que eu ia fazer. Eu ia fazer muita estrela. Eu fiz muita estrela, gente. Assim, eu comecei um mês antes, mais ou menos. Um mês e uns 10 dias antes. Uns 40 dias antes. Já fazer, sabe? É bom você começar um tempo antes. Pra você ter tempo de fazer todos os detalhes. Então eu fiz muitas estrelas. Encapei uma por uma com papel laminado. O papel laminado super rende. Um rolo daquele você encapa milhões de estrelas. Entendeu? Eu encapei várias. E todas essas estrelas... Essa parte que eu deixei foi onde eu colei pra dentro. Entendeu? Então eu encapei essa parte. Eu só encapava bem a parte da frente que eu queria. A parte de trás eu deixava porque era onde eu ia colar. Então eu colei tudo assim. Ela não mostrou essa parte de trás, sabe? Então foi tudo assim. Que eu grampeei, né? Eu grampeei em volta da mesa. Vocês vão ver nas fotos que tá tudo em volta da mesa com estrelinhas. Pompom. Gente, o vídeo tá ficando enorme. Mas enfim. Pompom amarelo com estrelinhas azuis que tinha sobrado das bandeirinhas. Pompom azul com estrelinhas pratas. Desculpa que tá tudo amassado porque eu já usei, né, gente? Com estrelinhas pratas. Ó. Vem aqui. Pompons pequenininhos. Brancos com estrelinhas pretas. E esses foram os pompons da festa que eu botei na casa toda, pendurei e tal. O grute. Vou falar do grute agora pra finalizar o vídeo. Esse vídeo tá ficando enorme, mas enfim. O grute. O grute eu fiz. Foi na hora. Vamos fazer um grute gigante? Vamos. Meu marido falou, vamos. Então, eu usei. Eu vou tentar achar uma foto só do esqueleto dele. Eu usei só garrafas pet. Garrafa de leite, que eu uso aquelas garrafinhas de leite. Garrafa pet de refrigerante. E lata também de leite, do próprio leite da Elisa. Eu usei até lata pra fazer tudo. E muita, muito durex. Porque eu grudei tudo com durex, sabe? Então, eu fiz daí ele comprido. Aí, fiz os braços. E a parte de cima, eu pus uma caixa. Uma caixa, assim. E colei com muito durex, gente. Muito durex. Eu gastei dois rolos daquele durex grande. 3M, sabe aquele grosso? Gastei dois rolos daquele inteiro pra fazer o grute. Então, ele ficou enorme. Ele ficou do meu tamanho, assim. Até um pouco maior que eu, sabe? E daí tá. Depois que eu fiz todo o esqueleto com essas... Com as garrafas pet, lata, tudo. Eu primeiro encapei ele com esse tipo de papel aqui. Que é um papel que eu tenho. Eu tenho um rolo dele. É tipo aqueles papéis de pão, só que ele é mais grosso. Ó. Esse papel aqui. Eu enrolei ele todo. Encapei ele inteiro. E o meu marido fez esse tipo de coisa aqui, ó. Parece tipo um... Porque o grute, ele é tipo uma árvore. Ele é uma árvore, né? Então, é como se fossem nervos dele, assim. E eles são mais ou menos assim. Então, o meu marido rasgou os papéis de forma que ficasse comprido. E daí ele fazia assim, tipo torcendo. Torcia todos os papéis e fazia assim, ó. E daí a gente foi colando com o durex mesmo. E foi colando. E as partes que não dava pra colar com isso aqui, né? Porque às vezes fica algumas partes. Ele colava isso aqui mesmo. Aí ele preenchia. Enfim, vocês vão ver. O rosto do grute a gente também fez com esse papel. E fez o olho e a boca com cartolina preta. A pinhata eu também fiz com uma caixa. Apesar do grute ter uma cara um pouco mais comprida, na verdade. Não tão quadrada. Mas mesmo assim eu achei que ficou interessante a pinhata. Vou deixar a foto da pinhata. A pinhata também foi com esse papel. E foi bem simples, vocês vão ver. Eu cortei assim pra fazer a cabeça do grute. E daí pus os dois olhos pretos com a boca. E preenchei uma caixa, né? E daí eu coloquei os doces tudo lá dentro. Vou tirar foto. Vou tirar não. Vou postar todas as fotos de tudo no fim do vídeo. Realmente a sensação da festa foi o grute grande. Que a gente fez em tamanho humano, assim, o grute. Aí vocês vão ver como ficou. Ficou bem bacana. Deu uma coisa super diferente na festa. Todo mundo tirava foto. Parecia aqueles bonecos de Hollywood feito de cera. Que todo mundo chegava perto e tirava foto. Então, todo mundo da festa chegava perto do grute pra tirar foto. Ficou muito bacana. Todo mundo gostou. Eu não sei o que eu vou fazer com o grute. Eu não pude subir ele aqui. Porque eu faço vídeos aqui no meu quarto. Que é na parte de cima da minha casa. E ele tá lá embaixo. Eu não pude subir porque ele tá pesado. Eu coloquei daí ele num balde. E daí encapei o balde também. Por que eu coloquei num balde? Porque o grute mesmo, ele tem duas pernas. Então, ia ser dificílimo fazer as pernas dele. E já o grute que aparece no fim do filme vem com um vaso embaixo. Então, eu falei, meu. Vamos colocar dentro de um vaso pra poder... A gente não ter que fazer a perna, né? Então, a gente pôs num balde. Encapou um balde. E ficou tipo um vaso. Ficou bem bacana. Então, todas as fotos vão estar no fim do vídeo. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui. Eu falo pra vocês. E é isso, gente. Essa foi a festa dos Guardiões das Galáxias. Espero que tenham gostado. Espero que o vídeo não tenha ficado muito grande. Mas, realmente, foi muito detalhe. Então, precisou um vídeo desse tamanho. Enfim, gente. Obrigada. E até a próxima festa. Que vai ser no começo desse ano. Já vai ter outra festa. E eu vou sempre fazer vídeos pra vocês. Falando os detalhes de tudo, tá, gente? Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.